Olá mais uma vez turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Diego Melara de Ardes, da União Brasil. Sejam todos e todos bem-vindos. A mais uma aula de argila. A gente vai continuar o nosso módulo, o nosso, como dizer, um pequeno curso introdutório sobre argila e algumas técnicas básicas para a gente alcançar um outro nível. Então assim pessoal, para a aula de hoje, as próximas aulas, nós vamos aprender a fazer a figura humana, um boneco inicialmente, ok? Então, para isso, vamos precisar da nossa barbutina, que é aquele nosso cimento que a gente aprendeu na aula passada, aqui de costura. Os materiais nylon, o próprio papel, o próprio palito aqui de madeira, o nosso pincel, nossa água, nosso pano. Todos os equipamentos que vão ser necessários para a gente trabalhar em cima agora da cabeça. Então vamos lá, a gente vai começar a fazer isso. Turma, então vamos lá. A gente começa sempre com o nosso bloco de massa, de argila. Aqui o professor não vai precisar de muita argila. Eu vou fazer uma cabeça não muito grande aqui para o nosso parâmetro. Vou fazer uma cabeça talvez desse tamanho aqui, porque o nosso corpo vai ficar grande. Então, vamos lá fazer aquela massagem na argila. Nesse momento, pessoal, momento assim, serve até para descarregar a energia durante o dia. Serve como relaxamento. Ok? É gostoso sentir a textura da argila. É um exercício que faz bem. Eu particularmente considero trabalhar com argila uma terapia, porque ajuda bastante mesmo. Nessa questão do cansaço, né? Que a gente tem vivido ultimamente. A questão de alguns tipos de estresse. Então, agora, a gente tirou tudo do ar. Não sei se dá para ouvir um pouquinho. Às vezes sai um barulhinho que é a bolha estourando lá dentro. Então a gente percebe se a... Se a argila tem alguma... Alguma imperfeição. A gente forma... Então daí a gente percebe se tem alguma impureza. Eu vou tirar mais um pouco. Porque é assim... Por enquanto não vamos... Desenhar um detalhe... Da cabeça em si. Mas o que dá para já fazer? A gente começa com a forma... Arredondada. E com o próprio dedo. Tá certo, pessoal? Pode ser o dedo molhado. O professor gosta de trabalhar com... Com a mão molhada. O que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai começar a fazer... Pequenas cavidades. Assim que... Vai ser aqui o maxilar, a bochecha... Da nossa pessoa. Então aqui a gente pode ir afunilando. Ó. Porque depois daqui, ó. Vai vir o pescoço. Então aqui na parte de trás, ó. A gente pode fazer... Retirar um pouco, ó. Seja de perfil para vocês. Está dando para ver. O que acontece, ó. A gente anda com um pouco de excesso. Sempre vai juntando uma massinha na outra. Arredondada na outra. E aqui, ó. A gente meio que... Pode ser que tenha um rosto aqui. Aí se quiser, ó. Já puxa aqui... A parte do nariz. Certo? Aqui depois a gente vai trabalhar... Com a boca. Então a gente vai fazer tipo uma... Uma caveira. Mas que não deixa de ser uma... Não deixa de ser uma forma, né. Ó. Aqui o fundo dela. E aqui a lateral dela, ó. Fica bem espelhado. O que dá para fazer, ó. Logo aqui... Onde estão os olhos. Aí a gente já faz... A cavidade ocular. Ó. Aqui, ó. Mostrando para vocês. A pessoa fez uma. E depois fez a outra. Ó. Aqui a gente já... Está indo para um... Lado meio monstruoso. Mas não deixa de ser divertido. Mas o princípio da cabeça é esse. A parte... Frontal. Que aqui vai ser boca. Nariz. Os olhos. O crânio. O crânio sacral. E... Aqui a gente pode trabalhar... Com os outros detalhes. Mas por enquanto a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Espero que vocês estão... Seguindo as redes sociais. Deixem o like lá de vocês. E façam as atividades. Tudo bem? Professor, fui por aqui. De volta logo menos. Tchau.